Quinto mutirão digital Lula Livre terá Dilma, Boff e muito mais. Reserve a tarde do próximo sábado 26 de setembro para acompanhar os debates sobre soberania nacional com Roberto Requião e Luciana Santos, sobre democracia com a presidenta Dilma Rousseff e Leonardo Boff e sobre economia com Guilherme Melo e Tatiana Roque. O anfitrião de mais essa atividade pela libertação completa de Lula será Juliano Medeiros, presidente do PSOL. E o encerramento trará Macota Celinha e Pastora Home. Não perca! Sábado 26 de setembro, a partir das 3 da tarde. Anula a STF!